Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar em um tema que desperta muita curiosidade e também muitas dúvidas, como investir em criptomoedas com uma estratégia de longo prazo. Enquanto muitos pensam nas criptomoedas como um mercado para ganhos rápidos, a verdade é que é uma abordagem mais consistente e menos estressante, investir pensando no futuro, com paciência e uma divisão de longo prazo. Neste vídeo, vamos explorar por que essa abordagem pode ser vantajosa, como escolher as criptomoedas certas para sua estratégia, e os passos que você deve seguir para construir um portfólio resiliente. Vamos abordar riscos, recompensas, ferramentas úteis, e até como lidar com as emoções em um mercado tão volátil. Se você quer investir de forma estratégica e sustentável, este vídeo é para você. Vamos começar. Antes, se não quiser esperar, temos dois links na descrição para você começar a comprar suas criptos. As duas corretoras são Binance e HTX, se cadastrando usando nossos links você ajuda o nosso canal, então nos ajude, cadastre-se e compre suas criptos com segurança. Por que investir em criptomoedas a longo prazo? Para muitos investidores, o mercado de criptomoedas é sinônimo de volatilidade extrema. Os preços sobem e descem em questão de horas, empresas, e é tentador tentar lucrar com essas flutuações rápidas. Mas será que essa é a melhor abordagem? Investir a longo prazo oferece uma perspectiva completamente diferente. Em vez de focar em ganhos imediatos, você aposta no crescimento e na adoção do mercado de criptomoedas ao longo do tempo. Pense nas criptomoedas como uma tecnologia emergente, como a internet nos anos 90. No início, havia muita especulação, mas aqueles que acreditaram no potencial de longo prazo colheram os maiores frutos. Além disso, a história do Bitcoin e de outras criptomoedas consolidadas mostra que, apesar de períodos de queda, os ciclos de mercado tendem a valorizar os ativos ao longo dos anos. Por exemplo, quem comprou Bitcoin há 5 ou 10 anos e simplesmente manteve sua posição viu retornos astronômicos, independentemente das quedas temporárias. Investir a longo prazo também reduz o impacto de decisões emocionais. Você não precisa se preocupar com os altos e baixos diários do mercado, mas sim focar no panorama geral. Isso permite que você aproveite o potencial de crescimento exponencial das criptomoedas sem o estresse de tentar prever movimentos de curto prazo. Como escolher criptomoedas para o longo prazo? Agora que sabemos por que o longo prazo é uma estratégia sólida, surge a pergunta, quais criptomoedas escolher? Afinal, existem milhares de opções no mercado, e nem todas são boas apostas. O primeiro passo é focar em projetos que tenham fundamentos sólidos. Vamos começar pelo Bitcoin. Ele é a primeira e mais conhecida criptomoeda, e muitos o consideram um ativo de reserva digital, como uma espécie de ouro digital. O Bitcoin é limitado a 21 milhões de unidades, o que garante sua escassez, e sua rede é amplamente reconhecida como uma das mais seguras do mundo. Depois do Bitcoin, temos o Ethereum, que é muito mais do que uma moeda. Ele é uma plataforma para contratos inteligentes e aplicações descentralizadas. Muitos desenvolvedores estão construindo soluções inovadoras sobre a blockchain do Ethereum, o que dá a ele um potencial enorme de valorização. Além dessas, você pode considerar criptomoedas que resolvem problemas específicos ou tem casos de uso claros. Exemplos incluem. Cardano, ADA. Focada em escalabilidade e sustentabilidade. Solana, Sol. Conhecida por sua velocidade e baixas taxas de transação. Polkadot, DOT. Uma plataforma que conecta diferentes blockchains, promovendo interoperabilidade. Por outro lado, evite moedas que são baseadas apenas em hype ou promessas vazias. Faça sempre uma análise criteriosa sobre o projeto, sua equipe de desenvolvimento, os parceiros estratégicos e o potencial de mercado. E lembre-se, diversificar é importante. Não coloque todo o seu dinheiro em uma única criptomoeda, por mais promissora que pareça. Estratégias de compra. DCA e timing. Uma vez que você escolheu as criptomoedas para seu portfólio, o próximo passo é decidir como comprá-las. E aqui entra uma estratégia muito importante para quem investe a longo prazo, o DCA, ou dólar-coste-averagem. O DCA consiste em investir uma quantia fixa em criptomoedas em intervalos regulares, independentemente do preço atual. Por exemplo, você pode decidir investir R$ 500 todo mês em Bitcoin. Essa estratégia tem dois grandes benefícios. Primeiro, ela elimina o estresse de tentar adivinhar o momento perfeito para comprar, algo que até mesmo os investidores mais experientes acham difícil. Segundo, ela ajuda a suavizar os impactos da volatilidade. Ao comprar regularmente, você acaba adquirindo mais quando os preços estão baixos e menos quando estão altos, o que pode melhorar seu preço médio ao longo do tempo. Outra abordagem complementar é o timing de ciclos de mercado. As criptomoedas têm ciclos de alta e baixa que geralmente seguem os alvins do Bitcoin, que ocorrem a cada 4 anos. Estudar esses ciclos pode ajudar você a tomar decisões mais informadas sobre quando investir mais agressivamente ou ser mais conservador. No entanto, lembre-se, timing perfeito é impossível, e é por isso que o DCA continua sendo uma estratégia tão popular. Riscos de investir a longo prazo. Investir a longo prazo em criptomoedas tem grandes vantagens, mas não está isento de riscos. É crucial estar ciente deles para tomar decisões bem informadas. O primeiro risco é a volatilidade. Mesmo com uma estratégia de longo prazo, você deve estar preparado para quedas de 50% ou até mais em períodos de baixa do mercado. Isso é normal no universo das criptomoedas, mas pode ser emocionalmente desafiador. Outro risco é a regulamentação governamental. Alguns países podem implementar leis restritivas que afetem negativamente o mercado de criptomoedas. Embora isso seja improvável para projetos consolidados como Bitcoin e Ethereum, novas regulamentações podem impactar altcoins menores. Além disso, temos o risco de segurança digital. Você é responsável por proteger suas criptomoedas. Isso significa usar carteiras seguras, evitar deixar seus ativos em exchanges e nunca compartilhar suas chaves privadas. Hackers estão sempre em busca de alvos, e negligenciar a segurança pode levar à perda de seus investimentos. Por último, existe o risco de escolher projetos que não sobrevivam no longo prazo. No mercado de criptomoedas, inovação é constante, e muitas moedas populares hoje podem ser substituídas por tecnologias melhores amanhã. Diversificar seu portfólio e acompanhar as tendências do mercado ajudam a mitigar esse risco. Ferramentas úteis para investidores de longo prazo. Agora que você entende os fundamentos, vamos falar sobre ferramentas que podem ajudar você a executar sua estratégia de longo prazo. Primeiro, as exchanges confiáveis são essenciais. Plataformas como Binance, Coinbase ou Mercado Bitcoin permitem que você compre, venda e armazene temporariamente suas criptomoedas. Para armazenar seus ativos com segurança, considere usar uma hardware wallet, como Ledger ou Trezor. Essas carteiras mantêm suas chaves privadas offline, protegendo-as contra hackers. Outra ferramenta importante é o CoinMarketCap ou CoinGecko, onde você pode acompanhar o preço e as tendências do mercado. Essas plataformas oferecem informações detalhadas sobre volume, capitalização de mercado e histórico de preços. Para quem gosta de automatizar investimentos, alguns aplicativos permitem configurar compras recorrentes, facilitando a execução do DCA. Isso economiza tempo e ajuda a manter a disciplina na sua estratégia. Por fim, mantenha-se informado por meio de comunidades, como fóruns no Reddit, grupos no Telegram ou canais de YouTube especializados. Estar por dentro das novidades do mercado é essencial para ajustar sua estratégia conforme necessário. Lidando com as emoções no mercado. Investir em criptomoedas, especialmente no longo prazo, exige mais do que conhecimento técnico. Você também precisa gerenciar suas emoções. A volatilidade pode ser assustadora. Ver seu portfólio perder 30% ou mais em poucos dias pode levar a decisões impulsivas, como vender tudo no momento errado. Por isso, é importante lembrar por que você investiu em primeiro lugar e focar nos fundamentos. Manter-se disciplinado é a chave. Isso significa seguir sua estratégia de DCA, mesmo quando o mercado estiver em queda. Na verdade, quedas podem ser oportunidades para aumentar sua posição em ativos de qualidade. Evite o fomo, ou medo de perder, que pode levar você a investir em projetos baseados apenas no hype. E também resista ao FUD, que é o medo, incerteza e dúvida espalhados por notícias negativas. Ao manter uma visão de longo prazo e confiar na sua estratégia, você estará mais preparado para lidar com os altos e baixos do mercado de forma racional e estratégica. Conclusão. E aí, pessoal, deu para entender como investir em criptomoedas com uma estratégia de longo prazo? Como vimos, essa abordagem exige paciência, disciplina e conhecimento, mas oferece um grande potencial de recompensas. Focar em fundamentos sólidos, diversificar seu portfólio, usar ferramentas adequadas e controlar suas emoções são os pilares de uma estratégia vencedora. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais conteúdos como este. E compartilhe nos comentários, qual criptomoeda é a sua aposta para o longo prazo. Vamos trocar ideias e crescer juntos nessa jornada. Até a próxima!